Olá, o meu nome é Maria Fátima Cardoso, eu sou do Polo do Guará e eu vou falar sobre a importância do sol e da vitamina D para os idosos. As vitaminas são moléculas orgânicas indispensáveis para o funcionamento do organismo. A maioria delas são obtidas através da alimentação ou suplementação. Entretanto, a vitamina D regula a quantidade de cálcio e fósforo. É a única que pode ser produzida no organismo por meio da exposição solar. A sua falta pode causar problemas de saúde, como por exemplo, a osteoporose, fadiga, perda óssea, falta de apetite, ganho de peso, sede excessiva, náusea, hipertensão arterial e raquitismo. Já a tomada em excesso também oferece vários riscos à saúde, pois o cálcio em excesso pode prejudicar a função renal, causando fadiga, fraqueza muscular, náuseas, câimbras, lesão no fígado, problemas de pele, pressão alta, convulsões, aneroxia e desidratação, podendo levar à morte. A vitamina D pode ser encontrada em alimentos como peixes gordurosos, óleo de fígado de bacalhau, leite, ovos e fígado bovino. Porém, a principal fonte é a exposição solar. O ideal é tomar o sol diariamente de 15 a 20 minutos, preferencialmente no final da manhã, sem o uso de filtro solar e com os braços e pernas expostos. Com isso, concluímos que a exposição solar é a melhor forma de manter a saúde dos ósseos, reduzindo assim a perda óssea, evitando uma fratura e o risco de osteoporose. Entretanto, vale salientar que, assim como a suplementação deverá ser assistida por um profissional da saúde, pois o seu excesso pode causar intoxicação, a exposição excessiva à radiação solar pode causar inúmeros problemas à pele, tais como insolação, escamação e até mesmo câncer de pele. Tchau! 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 Tchau!